Escolas a partir da década de 50 e, na sua maior parte, em madeira. Não importa a sua idade, os primeiros anos de escola, sem dúvidas, deixaram lembranças. Uma enorme marca na vida de cada um. Imagina quando você assiste um resgate histórico das instituições de ensino do município, onde você passou por pelo menos uma delas. O Maicon Ivo foi quem produziu o vídeo com fotografias das escolas de Mangueirinha, com o material que foi disponibilizado pela comunidade. Muitos registros particulares, até porque um acervo tem escolas da década de 50. Então, a própria prefeitura, no contexto, não tinha um acervo tão grande quanto esse que foi conseguido reunir nesse período. Eram inúmeras escolas e foram extintas pelo tempo e condições que já não atendiam as necessidades dos estudantes e profissionais da educação, comunidades pequenas, poucos estudantes, eram uma vez uma escola modelo para a época que deixou de existir por um motivo ou outro, mas deixaram suas lembranças. Fazem parte da história da comunidade. É fantástico essa lembrança. Mangueirinha ainda tinha um território muito maior na questão das comunidades do interior. As pessoas, não existia ainda o êxodo rural, as pessoas moravam em pequenas propriedades do interior, então muitas professoras, muitos profissionais ainda se veem nesse vídeo. De acordo com o Maicon, hoje o número é bem menor. São apenas 12 escolas municipais, incluindo os CEMEIs. As fotografias para a produção documental foram reunidas no ano de 2015. Era um grupo de jovens que realizavam um trabalho para uma feira, uma exposição que ia acontecer aqui. E, consequentemente, na época nós tínhamos um jornal impresso. E a gente ficou com aquele arquivo digital. E a gente foi reunindo mais alguns fragmentos, mais algumas imagens, e criando vídeos como esse, resgatando a cultura do nosso município. Claro que muitas escolas não apareceram aqui, só porque o Maicon não recebeu fotos. O que mais me entristece é que eu não tenho de todas as escolas antigas, as comunidades mais distantes, talvez, sem acesso da década de 50, 60, tem muita foto. Mas algumas escolas realmente existiram e nós não conseguimos esse registro para incluir nesse vídeo. A gente até fez um trabalho de procura, algumas professoras comentando, né, que deram uma aula, outras estudaram, porque vem de 50, mas vem de 60, 70, década de 80, década de 90. Então é muito bom até ver esse respaldo da população. Saber de que eles amavam aquela simplicidade escolar. Professores que lecionaram nessas escolas, após assistirem o vídeo, vieram contar como era a realidade de ensino no dia a dia, na maior parte dessas escolas. Tinha professores que davam aula para o pré, primeira, segunda, terceira, quarta série, e era tudo dentro da mesma sala, porque a escola era muito pequena, né. Então, depois que eu descobri, depois que descobrimos com os critérios de educação, com a administração municipal, a riqueza que é esse conteúdo, o valor que tem para as pessoas, essa lembrança viva da escola, daquele tempo de criança, consequentemente dos pais, do trabalho braçal, na lavoura, na roça, tudo isso fez com que nós, de alguma forma, valorizasse esse trabalho, não só educacional, mas de realmente resgatar uma cultura.